e boa tarde meus amores tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeozinho aqui para o nosso canal lindas suas orquídeas e hoje gente nesse pleno sábado dia 3 de setembro venho mostrar para vocês esta lindeza aqui gente olha isso que coisa mais linda tem essa aqui também ó também tá cheia de flor ó é muito linda ainda tem esse aqui para abrir ó e essa aqui tá repleta gente olha que coisa mais linda linda demais né e também venho mostrar para vocês essa daqui ó que me surpreendeu ó olha que coisa mais linda gente ela também é caidinha é uma ludmaniana alba tá olha que coisa mais linda gente primeira floração dela aqui comigo tá tá bem xoxinha mas dessas duas florações muito bonitas tá é e tinha mais algumas aqui que eu queria mostrar para vocês e dizer também gente que é nesse frio né as catleias as plantas fica um pouco né sensível para ela estar florindo olha gente as folhas ficam amarelas tá mas é assim mesmo não podemos fazer nada né faz parte da natureza né essa daqui ó parece que vai florir ó minha primeira floração depois que eu tirei ela e coloquei ela aqui no sol e também gente a minha bruno bruno também vai florir aqui ó porque eu tinha ela ela era mais embaixo aqui do meu orquidário e aí a a mônica tem a bruno bruno né e ela que me deu essa essa orquídea ela falou para mim tá subindo ela um pouco mais para cima né para pegar mais claridade e deu super certo ó primeira floração dela aqui comigo né vamos ver se ela vai florir né a espata ainda não tá ela tá cheia mas tá se formando olha tudo amarela e aí é com esse frio né fica um pouco difícil né da gente tá olhando nossas orquídeas vendo né o que tá acontecendo mas é assim mesmo olha isso primeiro amor vai abrir esse botão essa aqui tá tô doida para que abre esses botões para mim tá dando olhadinha a minha intermédia aqui ela tá aqui querendo já abrir né ó tá quase abrindo essa intermédia e é assim que tá gente meu orquidário né vou aplicar mais colô só por causa das coxonilhas tá certo e vamos ver no que vai dar aqui vai florir de novo tem outra aqui que vai florir também gente eu preciso achar ela e mostrar para vocês tá ó essa valqueriana também aqui vai florir eu não sei se ó essa daqui mesmo ó olha só acho que ela que vai florir minha pastoral tá aqui se recuperando né vamos ver tem raizinha né vamos ver como que ela vai se adaptar aqui nesse local nesse novo cesto e vamos que vamos né e era só isso que eu queria mostrar mesmo tá um videozinho rapidinho gente tô fazendo um vídeo rápido porque não tem muito assunto né ó tá brotando ela tá mostrando para vocês só é a mesma coisa todos os dias né mas as novidades que estão saindo as florações eu tô mostrando para vocês tá certo e espero que vocês gostem aí dos vídeos se inscreva no canal curta comente tá bom deixe seu like tá muito importante aqui para o nosso canal ó já estourou aqui olha só gente ó eu nem vi ó tá vendo as cápsulas já foram embora e eu nem vi essa daqui tá quase ó abrindo minha ionops tá bem bonitinha olha gente já tá começando a abrir ó olha que coisa mais linda começando a abrir e é isso gente sem mais delongas né tá mostrando para vocês aqui a minha ciajade ó ainda tá com flor né meus olhos de boneca também estão floridos então ó acabou a floração tá vendo ó acabou a floração e o que eu vou fazer eu vou comprar outro vaso e vou tirar as mudas tá bom para me replantar e fazer o sorteio no canal avisando gente que o sorteio do canal quando eu for fazer eu vou fazer o vídeo tá eu vou fazer o vídeo e vou ocultar os números de inscritos por quê ocultar o número de inscritos não eu vou colocar restrito só para escritos tá para as pessoas comentar porque no sorteio muitas pessoas vem né entra no canal às vezes nem se inscreve tá só para participar do sorteio tá então eu conversando com uma amiga ela me deu essa sugestão tá de colocar exclusivos só para escritos tá então se você ainda não é inscrito e quer participar do sorteio se inscreva gente se inscreva tá bom porque só vai participar quem for inscrito do canal tá eu vou sortear dois cortes tá bom dessa menina aqui dessa celogene tá bom e aí só vai participar quem tiver quem for inscrito do canal então eu vou é deixar é só para escrito no canal tá bom só vai poder comentar quem for realmente inscrito no canal tá porque muita gente comenta né e não é escrito como já teve outros sorteios que eu fiz tá é sorteei a pessoa a pessoa ganhou ela se inscreveu e depois ela se desescreveu então é chato né é chato a gente querer dar um presente sortear né e a pessoa se desescrever do canal da gente participar só porque teve o sorteio para não ficar de fora então vai ser assim tá bom espero que vocês entendam né isso e deixe o seu joinha tá bom então se inscreva gente se inscreva tá para você poder participar do sorteio tá eu vou deixar exclusivo só para escritos tá bom tô avisando para depois ninguém tá falando aí tá certo que eu coloquei lá tirei tá bom mas é o justo tá bom então um beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau